Oi, meus lindos e lindos! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, meu pai de Deus! Hoje eu tô aqui de volta pra trazer essa maquiagem pra vocês, tá meninas? Espero que vocês gostem. Hoje eu não coloquei música de fundo e nem acelerei o vídeo porque pediram pra eu gravar mostrando tudo que eu estou usando no momento da maquiagem. Então, a make é essa aqui, tá? Esse olho preto poderoso. O que vocês acharam, hein? Gostaram? E aí, foi a pedido para uma formatura e eu vim fazer pra vocês, tá? Eu gostei, eu amei de ter feito novamente essa maquiagem, tá bom? Então, fique aí com o tutorial. Até o próximo vídeo. Que vejam, que vejam mais! Vamos lá, começar o nosso olho, tá? O carro tá prontinho e vamos lá, né? Câmera nova, configuração nova. E eu não consigo ficar sem fazer assim pra olhar pro monitor pra ver como é que tá, né? Eu tentei colocar o zoom, mas não deu muito certo. Eu vou aumentar só mais um pouquinho. O zoom, acho que assim dá pra ver, né? Se eu fazer assim, se eu ficar assim, é então eu vou tirar, tá? Vamos lá, preparar o olho. Isso aí é coisa de costume, até eu acostumar, não vai dar certo. Fita crepe! Tá, meninas? Adoro usar fita crepe. Eu vou botar aqui assim, tá? E hoje é aquele olho tudo, aquele olho balado. Pra vocês. Bom, se o vídeo ficar muito grande, me perdoe, mas o pessoal quer na intriga. Porque eu tô fazendo um vídeo, colocando música e tô mostrando e quase... E o pessoal perguntaram, Lili, o que você tá mostrando? Então, hoje eu vim mostrar. Tá, vamos lá. Paleta de 72 cores, uã. Tá? E eu vou usar essa sombra vinho aqui. Tá, meninas? Tem resenha dessa paleta no canal já. Com esse pincel, tá? Do meu kit branco e rosa. E alguma coisa caiu no chão que eu não sei o que foi, tá? Mas antes de eu passar a paleta, eu vou passar a minha base branca. Que é aquela que eu fiz. Que tem vídeo aí pra vocês, tá? Que eu fiz com lápis branco. É, minha filha. Quem não tem jumbo da NYX... Nunca mais eu ouvi ninguém falar em NYX nos vídeos. Quem não teve jumbo da NYX ou nenhum fixador de sombra importado aí... É, usa... Faz base branca, tá? Ai, louca. Então, base branca em todo o olho. Como se passa sempre, tá? Com meu pincel de fumar. Esfumar. Esfumar. Eita, não quer sair. Meu pincelzinho branco e rosa. Vou pegar a minha sombrinha vinho que eu já mostrei pra vocês. Só um pouquinho da sombrinha vinho na ponta do pincel. E eu tô querendo olhar pro visor. E com o espelho aqui na minha frente, eu tô querendo olhar pro visor. Então, mas vamos lá. Eu vou fazer uma marcação aqui assim. Tá? E vou esfumar. Vamos esfumar esse negócio. Tô brincando, gente. Então, eu limpo o pincel. Depois que eu faço a marcação. Tá? E eu vou... Dar uma esfumadinha. Vamos esfumar! Vamos esfumar! Não, fumar não, tá, gente? Ninguém fuma. Tá? Vamos... Bem aqui assim. Pra lá e pra cá. Movimentos circulares, né? Ok, ok. Pronto. Tá? Não tem importância se passou aqui pra baixo, não. Ai! Vamos de sombra preta. Vou pegar minha palestra de 120 cores. Meninas. E vou usar esse último preto aqui, que ele é bem pingamentado. Então, pincelzinho chanfrado. Meu kitbunk rosa. E eu vou passar em toda a pálpebra. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá? Vou passar em toda a pálpebra. Sendo que aqui, assim, eu vou ter o maior cuidado nessa divisão. Na hora que eu for passar o pincel. Tá, meninas? Deixa eu ver. Minha paleta caiu. Então, deixa eu ver. Passar bem devagarzinho aqui nessa divisão. Tá? E vamos lá. Toda a pálpebra move. Vocês vão passar o preto. Só passar o pretinho. Um pouquinho. Feito isso. Vou pegar esse meu pincel de esfumar. Da McLan. Tá? Que é esse aqui. E vou... Dar uma esfumadinha nesse preto aqui. Então... Fumar bem. Fumar bem. Feito isso. Eu vou pegar novamente nossa sombra preta. E eu já comecei a suar. Acabou. Eu tenho que colocar outra tomada aqui no quarto. Que é pra quando eu estiver gravando, eu ligar o ventilador. E toda mãe eu esqueço de fazer isso. Vou botar outra tomada. Não é esquecer. Porque eu já fiz quase tudo nessa casa. Mas mexer muito com eletricidade. E eu fico um pouco com medo. Aí você vai dizer assim... Mas, Lili, você não fez a sua iluminação. Aí é diferente, né, gente? Eu não vou... É... Abrir buraco. Botar tomada. Esses negócios. Só com o eletricista mesmo poder fazer isso, né? Iluminação é uma coisa fácil. Não tava ligado. Não. Então... Fiz isso aqui. Passei mais um pouquinho de preto aqui. Tá? Eu vi de novo com o meu pincel. E vou dar outra esfumada, tá? Só nessa divisória aqui, ó. Movimentos circulares. E eu vou esfumar. Desse jeitinho. Então, eu vou pegar agora esse pincel aqui. Mais um gorridinho. Da Maclan. Que é o B901, tá? Eu tenho que ter que comprar mais pincéis. Ainda mais agora fazendo maquiagem. Eu tenho que comprar mais pincéis mesmo. E vou dar uma esfumadela. Minha cunhada tá me gritando de lá. Lili tá fazendo o quê? O que que Lili tá fazendo? Lili tá todo mundo. Ó. Vou dar uma esfumadela aqui. Isso mesmo. Isso. Desse jeitinho. E vamos pegar a sombra mais clarinha. Tá? Tá? Tá bem aqui. Isso aqui. Pra poder a gente... Passar a gente a sobrancelha. Tá? Vou pegar o pincel. Que é esse aqui. Vou passar aqui a sobrancelha, tá? Ficar branquinho assim, mas você... Ajeita com o dedo. Tira mais o excesso. Certo, meninas? Pronto. Com aquele pincelzinho. Que a gente esfumou a primeira vez. Eu vou dar uma batidinha de leve na sombra vinha. Fiscou, tirou. Tá? E eu vou fazer assim. Dar uma passada por cima e esfumar. Limpar o pincel. E ó. Amanhã eu vou ter que lavar esses pincéis. Eu usei. Pronto. Prontíssimo. Agora eu vou arrancar isso aqui. Uau! Ih, ficou assim. Eu espero que dê pra vocês verem, tá? Isso é tempo até eu aprender a bulir nessa câmera. Vamos passar o delineador. Vamos passar o delineador. Vai sair os gritos aí da minha vizinha. Mandando o filho entrar. Deixei pra gravar esse horário porque é mais silencioso. Mas pelo visto, eu me enganei. É, né? Passamos o delineador. Lápis de olho. Tá? Eu só passei mesmo o lápis de olho. Até, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.